Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma resenha pra vocês de um produto muito bacana que eu já tô de olho nele há muito tempo só agora eu pude comprar e trazer pra vocês aqui então se você chegou agora no canal e já gosta de resenha e dicas de produtos bons e baratos pra cabelo já se inscreve, deixa o like pra mim, compartilha pra suas amigas pra todo mundo que você conhece, nos seus grupos e redes sociais eu até mostrei no Instagram, falando nisso, me segue lá no Instagram também é este produtinho aqui da Seda é o Seda Boom Cachos Livres, Leves e Solto é um creme de pentear que foi lançado há algum tempo já ele foi inspirado por blogueiras e é um produto da família Seda Boom essa linha assim de 500ml e liberada e a Seda criou 3 cremes nesse aqui um é o Seda Cachos Mara Definidos, que tem resenha no canal que é indicado especificamente pro cabelo tipo 3, que é igual ao meu esse aqui, Cachos Livres, Leves e Solto que é indicado pra todas as curvaturas 2A, B, C e 3A e o outro que é o Seda Crespos Ostentação, se eu não me engano então ela criou pra todo tipo de cabelo, de cachos e curvas pra gente, né, experimentar e usar todos então simbora falar dele, gente como eu falei, ele tem 500ml e tem a roupinha cor de rosa aqui fala eu amo cachos, é rosa e azul e ele tem água de coco na composição e óleo de macadâmia como eu falei, é indicado pra cabelos mais ondulados e cabelo 3A, que são cachos mais abertos no meu caso, o meu cacho é um cacho mais fechadinho, é o 3B mas mesmo assim, gente, ó, esse aqui é resultado desse produto no meu cabelo e são 4 Day After então só pra vocês terem a noção do que esse produto está fazendo no meu cabelo mesmo não sendo a indicação dada aqui na embalagem isso não quer dizer que você não pode usar no seu cabelo ondulado, cacheado, crespo, entendeu? ele é liberado, aqui fala, ó, liberado aqui pras curvas 2A, B, C e 3A creme pra pentear, cachos hidratados e com movimentos tem água de coco que vai dar uma hidratada legal no cabelo, sem pesar o cabelo e aqui na embalagem tem indicação de como você finalizar o cabelo e a indicação é Reiki Shake, inclusive tem essa finalização aqui no canal chegou o novo Seda Boom Cachos Livres, Leves e Soltos perfeito pra você que quer cachos leves e sem pesar sua fórmula com óleo de macadâmia e água de coco deixa os seus cachos super hidratados e com movimentos pra você arrasar eu vou abrir ele pra vocês esse potão de 500g é muito legal porque rende pra caramba ah gente, fala uma coisa aqui também que eu acho muito interessante principalmente no meu caso que eu falei pra vocês que eu tô no meu quarto The After aqui também fala que ele é ideal pra The After isso por causa da consistência dele que eu vou falar pra vocês o cheirinho é maravilhoso, é bem típico mesmo desses produtos da Seda e ele é bem ralinho, ó ele não é consistente, viu como cai? ele é bem molinho, ó, tá vendo? já sumiu na minha mão por isso que ele é bom pra The After porque tipo assim, se você não gosta de misturinha basta você passar um pouquinho assim, ó que ele já dissolve tranquilamente no cabelo e não vai deixar seu cabelo pesado só que eu gosto de revitalizar meu cabelo sempre com um pouquinho de água ou com soro fisiológico e dependendo se meu cabelo estiver muito ressecado aqui atrás eu coloco também um pouquinho de óleo nessa misturinha e aplico o cheirinho é muito bom aqui fala que é 72 horas de cheiro mas realmente fica mesmo seu cabelo, tipo, você lava seu cabelo no dia no outro dia ele tá bem cheiroso ainda é um cheiro muito gostoso, bem suave e eu tô no meu quarto The After, como eu disse e ainda cheira mas porque eu revitalizo com ele mesmo pra não misturar o cheiro e agora vamos falar da minha experiência com esse produto na hora de aplicar eu sinto que ele é um produto que aplica bem que adere bem ao seu cabelo e eu sinto que quando eu vou aplicando ele meu cabelo já fica hidratado e se você gosta de volume você pode aplicar o menos possível a primeira vez que eu finalizei eu dei uma caprichada porque eu pensei que fosse ficar bem leve e o meu cabelo de repente não ia definir mas não, definiu bastante meu cabelo ficou muito definido ficou, nossa, maravilhoso sabe os cachinhos perfeitos? eu falo aqui que o meu cabelo é muito fácil de definir mas tem uns que não definem então ficou muito definido pela leveza que é o produto e no outro dia também meu cabelo ficou bem bacana eu não precisei de revitalizar meu cabelo amanheceu muito definido segura bem os cachos apesar de ser um creme bem levinho, sabe? só a partir do segundo Day After que eu revitalizei porque eu gosto de revitalizar pro cabelo se manter hidratado e também pra ter um volume que eu adoro o meu cabelo depois de revitalizar que ele dá um volume muito legal e também, gente esse produto como ele não pesa o cabelo ele vai te dar mais volume mesmo se você fazer uma fitagem muito bem feita no seu cabelo bem detalhada você vai conseguir esse volume porque ele é um produto bem leve definição, leveza e volume então é maravilhoso realmente eu gostei demais ele é ótimo pra Day After e eu super aprovei super ok é um produto assim que vale a pena demais você comprar e ele custou R$8,90 se eu não me engano 500ml de pura emoção de pura gostosura então vale super a pena gente usar esse produto se você não conhece se você conhece já usa me conta aqui a sua experiência com ele se você não conhece e se experimentar me conta também que eu quero saber aproveita e deixa aqui no canal qual resenha que você quer ver quais produtos que você quer ver pra gente compartilhar produtos baratinhos que fazem bem pro cabelo não esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei e se você chegou agora e gosta de resenha de dicas pra cabelo se inscreve no canal aqui compartilha o vídeo com as amigas me segue no Instagram pra gente ficar juntinho colar o dia inteirinho eu espero vocês no próximo vídeo fiquem com Deus beijos tchau tchau